Pela segunda vez, o Instituto Federal Catarinense Campo Sombrio participa da Olimpíada Nacional em História do Brasil, promovida pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Diferentemente da edição anterior, neste ano, os alunos e professores orientadores puderam se preparar com antecedência, um trabalho que deu resultado. Neste ano, oito equipes formadas por alunos da instituição se inscreveram na terceira edição da Olimpíada, sendo sete delas coordenadas pela professora Arlene e uma orientada pelo professor Anderson Sartori. A Olimpíada é composta inicialmente por cinco fases online, nas quais os alunos respondem a complexas questões dissertativas com base num trabalho de pesquisa orientado pelo professor responsável. Uma experiência ímpar, acho que tanto para a instituição, quanto para os professores, quanto para os alunos. pela profundidade e a forma como a própria Olimpíada é organizada. Até a quinta fase, seis equipes do Instituto permaneciam na competição. Na sexta e última fase da Olimpíada, dentre as 300 equipes finalistas, quatro pertenciam à Santa Catarina e duas representavam o Campo Sombrio, sendo ambas premiadas. As equipes, então, que foram para a final e que só por ir para a final já são grandes e vitoriosas, foi a equipe Sonho Contestado, que conseguiu medalha de prata, ficando entre as 40, mais de 16 mil equipes, e a equipe Tropeiros de Ideias, que conseguiu menção honrosa. Desde a inscrição até a etapa final, foram mais de dois meses de estudo para os alunos do Instituto, que tiveram, inclusive, de sair a campo para realizar entrevistas a fim de responder as questões propostas pela Olimpíada. Um esforço que, para eles, foi recompensado. Foi muito proveitoso na área de história. A gente mergulhou em outros horizontes, sabe, coisas que passavam até despercebidas pela sala de aula. A gente se aprofundou muito na história do país e foi muito proveitoso mesmo e gratificante a gente conhecer tudo isso. Além das premiações, os alunos ganharam livros que irão compor o acervo do Instituto. Para o vice-diretor, Wanderlei Freitas Jr., a premiação dos alunos é a concretização do trabalho de pesquisa incentivado pelo Instituto. Uma instituição que incentiva a pesquisa. Um dos pilares de sustentação da nossa instituição é justamente a pesquisa, assim como a extensão e o ensino. E essa iniciativa da professora Arlene, junto com os nossos alunos, e agora com a coroação através dessa etapa nacional, ela representa justamente a materialização do ensino, da pesquisa e da extensão juntos nesse processo de educação, no processo de formação desse nosso estudante. É para nós uma razão de muita felicidade, uma vez que nós temos alunos do ensino médio, numa disputa nacional, sendo recebidos com mérito em instituições do porte dessas que avaliaram esse processo da Olimpíada de História. Então é um motivo de muita felicidade para o campus, sem dúvida nenhuma. Ao todo, foram mais de 65 mil inscritos, fator que valoriza ainda mais a conquista desses tão dedicados alunos. Exemplos de que com empenho e dedicação é possível alcançar grandes objetivos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto